Ponte de Noventa Ponte de Noventa É nóis, mamé Estamos aqui na praia de Santo Antônio com Niel e Beto Niel e Beto, são dois banqueiros, um pedraço E é um negócio é o seguinte, eu gostaria de saber porque essa dupla se decidiu pelo rap É o seguinte, nós que se decidiu pelo rap, a besta é só nós, curtimos isso, muito brincadeira Certo, apesar de um revoltadista, um novo baile, um bicharque, apesar de tomar um tapa na cara Esse é o mal, vai se virar o general, a família apoia Quem sai de uma bola, essa vida vai pensar Eu vou passar o meu chão, eu sou eu, eu sou o meu pai Agora eu tô na onda, eu não tá ligado, eu sou o meu pai Eu sou o progredor do ar, esse é o meu pai Estamos usando sina que antigamente havia negócios de brigas E agora ficam até melhor, tem confusão Hoje tá contigo, rapaz, que não tem mais violão Aí galera, vamos fazer lá, daqui a pouco voltamos com vocês PONDE DE NOVENTA PONDE DE NOVENTA É NÓS MAMÉ Tchau 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 Tchau